Horóscopo é muito mais do que previsões. Previsões são muito legais para você matar a curiosidade, mas isso é muito pouco. Muito mais importante é o Horóscopo 2019 ensinar você a usar as previsões a seu favor e gerar resultados. Sou o Cavalier. Primeiro, vamos ver a energia do ano de 2019 para todos os signos. Em 2019, o Nodo Norte entra em câncer. 2019 é um ano para você aprender a cuidar de você mesmo e das outras pessoas. Está na hora de nós percebermos que o nosso comportamento individualista está nos levando cada vez mais ao esgotamento e à solidão. Você acredita que se você trabalhar mais, vai ser premiado? Que se tiver mais status social, vai ser mais respeitado? Que se tiver ainda mais poder, será mais livre? Tentar ser forte o tempo todo, uma máquina de trabalho e de produtividade, vai levar você para uma vida sem sentido. E no final, você vai se perguntar, o que foi que eu fiz da minha vida? É melhor você admitir que você não é infalível, que tem sim fragilidades e vulnerabilidades. É melhor admitir que nós dependemos uns dos outros. Você precisa cuidar mais de si mesmo. Seja mais compreensivo, mais compassivo e mais humano consigo mesmo. Você também precisa das outras pessoas. Cuide delas. Saber disso é fundamental para termos mais amor, mais inteligência, mais prosperidade e, principalmente, mais humanidade em nossas vidas. Agora, vamos olhar diretamente para o horóscopo 2019 do signo de Leão. Leão, o ano está para você. Júpiter está na casa 5, a casa do seu signo. Ele vai positivar e aumentar todas as coisas que você adora. Para começar, esse é um ano de diversão. É hora de sair bastante, de viver aventuras, de descansar e de tirar férias. É inacreditável, né? Mas isso existe. Esse é um ano para puro prazer. Como é um ano de prazer, também é um ano para casos amorosos. E, quem sabe, para pular a cerca. Sim, a astrologia é zero moralista. Se você tem filhos, eles também estão em um ano muito positivo. A vida deles está se expandindo rapidamente. Eles estão com sorte e recebem muitas oportunidades. Estão felizes. Aproveite para aprender com seus filhos. Mas, como não podia deixar de ser, é na relação consigo mesmo que você mais brilha. Você está mais apaixonado consigo mesmo do que de costume. E com razão. Você está muito mais positivo. Tornou-se um ser humano maior. E está mais generoso. Sua criatividade está no auge. Com tudo isso, está na hora de reconhecer que a sua autoestima está muito forte. E brilhar intensamente. Com toda essa energia de diversão, a rotina e o trabalho estão sendo sentidos como muitíssimo pesados. O dia a dia é lento. Tudo que pode atrasar, atrasa. E tudo que pode dar errado, dá. As tarefas profissionais parecem obrigações terríveis. Os colegas estão exigentes e chatos. Em meio a tudo isso, você ainda corre o risco de ficar doente. Não se perca nesse cenário. Será tentador afundar na necessidade de disciplina, de trabalho e nos cuidados com a saúde. Mas tudo isso vai puxar você pra trás de um jeito inimaginável. Vá até o final do vídeo. Você vai descobrir que as suas prioridades são outras. Leão está pasmo com a falta de cultura das pessoas. A ignorância cresceu muito. As pessoas estão dizendo coisas que causam vergonha. Quem estuda um pouquinho de história, assim, história do segundo grau, sabe que a política retrocedeu séculos e a religião milênios. Veja bem se vale a pena discutir. Porque com gente que se faz de burra, é melhor ignorar a ignorância. Mas quando a ignorância te bloquear ou te ferir, você vai precisar mostrar que não abre mão da cultura, impor a visão superior de leão e abrir espaço para você. Desde o ano passado, Urano, na sua casa 10, mostra que a sua carreira está mudando de direção. Agora, esse processo está ficando mais claro. Pense, se você está em um momento de crescimento rápido e de criatividade elevadíssima, e a sua rotina e o seu trabalho são sentidos como uma obrigação, será que vale a pena continuar levando uma vida que você não quer? É melhor você reconhecer que está na hora de criar outra coisa, antes que Urano empurre você a contragosto. Leão, você está fugindo da direção espiritual de 2019, que é cuidar de si mesmo e dos outros. Vou ensinar você a parar de fugir. Atenção, porque vai ser bom para você. Quando você estiver querendo correr para o colo da mamãe ou trancar-se em casa, perceba que você está precisando se relacionar mais e ter mais intimidade com as pessoas. Quando você estiver envergonhado por algum insucesso seu ou fazendo cobranças excessivas às pessoas, perceba que você está se forçando a aguentar tudo sozinho. Quando você estiver fazendo aquele drama típico de leão ou tendo explosões emocionais, perceba que você está reprimindo suas próprias emoções. Apesar do drama e das explosões, as verdadeiras emoções não estão aparecendo. Mas, acima de tudo, perceba que a sua prioridade não é controlar tudo o que acontece na sua vida, mas embarcar numa jornada de busca interior para descobrir quem você realmente é. Relacionar-se com aqueles que sabem fazer isso e, de preferência, já fizeram, principalmente professores e mestres, é fundamental. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti